E não é de hoje que os smartphones vêm substituindo os computadores. Mas você sabia que essa ferramenta que está na nossa mão diariamente é capaz de fazer edições incríveis? Por isso mesmo, eu estou trazendo um quadro aqui para o canal, que é um quadro sobre edição de imagens. Futuramente também quero estar trazendo um quadro sobre edição de vídeos. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui uma ferramenta muito bacana, que para mim é disparado a melhor ferramenta de edição de imagens no Android, que é o PixArt. E com ele nós vamos fazer vários tutoriais muito top aqui no canal. Então se você se interessou, fica ligado que hoje é a nossa primeira videoaula e hoje eu vou estar ensinando a vocês a mudarem a cor do cabelo aqui no canal. Então roda a vinheta! Salve, salve galera! Canal Bobbitech Android voltando com tudo. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom pessoal, como foi falado aí na abertura, tá? Eu vou estar trazendo aí um novo quadro ao canal, que é sobre edição de imagens. Este quadro aqui vai ampliar aqui os nossos tutoriais no canal e espero que vocês gostem desse novo quadro, tá? Nossa primeira videoaula aqui eu vou estar ensinando para vocês como fazer efeito para estar mudando aí a cor de cabelo, tá? De pessoas aí que vocês queiram. Eu vou estar escolhendo aqui uma foto aqui, eu vou estar virando o meu smartphone aqui para vocês e vou estar entrando aqui no PixArt para vocês, ó. Vou clicar aqui em editar, tá? Eu andei mexendo bastante com esta ferramenta aqui, tá? Como vocês podem ver aqui tem umas fotos, como esta aqui que eu fiz, ó. Desta modelo aqui, pintei o cabelo dela de verde e também pintei o cabelo dela de rosa. E eu vou estar mostrando para vocês aí como é que vocês fazem isso, tá? Então vamos lá, seguir aqui com o nosso tutorial. Eu vou estar escolhendo aqui nossa modelo loira. E eu vou estar clicando em editar. Após ter aberto aqui a nossa modelo aqui, pouco bonita, né? Nós vamos vir aqui em desenhar. Vamos clicar aqui, ó, nesse primeiro quadradinho aqui com o smartphone virado. Se o seu smartphone estiver virado vai ser o primeiro quadradinho, tá? Vamos clicar aqui, ó, e vamos verificar se está aberta uma nova layer. Para quem não sabe o que é layer, ó, isso daqui é uma layer, tá? E isso daqui é outra layer. A que vai mandar é sempre a que está aí embaixo. Então essa é a primeira layer, essa é a segunda. E assim se eu for criando outras, terceira, quarta, assim por diante. Beleza, pessoal? Então, vou estar mostrando para vocês aqui. Aqui, deixa eu estar voltando, deixa eu clicar aqui. Já verificamos se a layer estava aberta. E vamos estar clicando aqui, ó, em desenhar aqui, ó, no pincelzinho aqui, tá? Vamos estar escolhendo esta opção aqui, ó, que eu estou circulando aqui para vocês, tá? E vamos estar escolhendo aí o tamanho do pincel que nós queremos aqui, tá? Opacidade vocês podem deixar esta mesmo, tá? 100% e clique em definir. Aqui embaixo, pessoal, aqui, ó, onde eu estou mostrando aí com a bolinha para vocês, é a cor que vocês querem aí, tá? Vou estar selecionando aqui. Vou fazer aqui um roxo no cabelo dela. Então, o que nós temos que fazer? Vamos diminuir aqui o zoom, tá? Ó, vou ver o tamanho do meu pincel. Para mim, tá bom. Então, vamos passar no cabelo dela aí. Tentem ser bastante cuidadosos aí onde você faça, pessoal. Porque nós precisamos pegar o cabelo mesmo, tá? Quando vocês quiserem ser mais cuidadosos aí, ó, vocês dão o zoom, tá? Vocês podem estar diminuindo também o pincel aqui, tá? O que ela está fazendo esses fios de cabelo aqui, ó. Esses que ficaram soltos aqui. Beleza. Ó, com os fios aqui ainda. Deixa eu ver. Ah, Bob, mas eu passei aqui e peguei o rosto dela. Não se preocupem, tá? Essa opção de cima aqui é a borracha. Vocês vão selecionar aí, ó, e vão ir apagando. Ah, Bob, mas está difícil de enxergar. Nós vamos clicar aqui de novo em layer, tá? Vamos clicar na opacidade aqui, ó. E vamos diminuir. E você vai ver aí que já deu uma cara aí para o nosso cabelo, tá? Então, vamos apagar aí o que nós achamos aí que passa aí dos nossos limites, né? Eu não estou fazendo muito caprichado aqui, pessoal. Por quê? Porque eu tenho um limite de tempo aqui para estar fazendo o tutorial aqui no YouTube, tá? Mas como vocês vão estar fazendo aí com fotos de vocês aí, caprichem bastante nos detalhes aí que vocês vão chegar a um resultado bacana. Então, voltei aqui para o nosso pincelzinho aqui, quero pintar aqui, passei um pouquinho, vim aqui com a borracha, despinto o dedo dela aqui e tal. Tá ótimo. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Vou aumentar de novo aqui, tá? O opaco e, ou melhor, vamos clicar aqui, ó, nesta opção aqui e vamos escolher a opção clarear. Olhem só que top esse roxo aqui. Ó, vocês podem deixar um mais... Não muito forçado, uma cor mais viva. É só vocês virem controlando aqui na opacidade. Outra coisa que vocês podem estar fazendo também é clicar no escurecer aqui, ó. Tá diminuindo também a opacidade, tá? Ou também clicar em tela aqui, ó. Veja que top aqui ficou o cabelo dela. Cabelo bem de boneca mesmo, né? Então ficou uma cor aí, como vocês podem ver aí olhando na foto, só se você vir aqui nos mínimos detalhes, você vai perceber que se passa de uma montagem. Ó, cliquei errado aqui, volto aqui na flechinha. E... Pra mim já tá bom aqui, pessoal. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em OK aqui. Vamos clicar em OK aqui também. E vamos ser redirecionado pro começo aqui do PixArts. Agora nós vamos aplicar os efeitos. Tem muitos efeitos bacanas aqui, pessoal. Que vocês podem estar deixando aí a sua foto muito mais top. Por exemplo, ela aqui, ó. Mais morena com o cabelo mais escuro. Top, né? Ó, original. Deixa eu pegar uma outra foto aqui. Ó, essa daqui também, ó. Dá um realce aí no cabelo. Escurece aí o olhar dela. Fica bacana também. E aí, vai do gosto de vocês, tá? Eu, particularmente aqui na parte de efeitos aqui, eu vou deixar a critério de vocês. Mas só tô dando um exemplo aqui. Olha esse como é que ficou. Ficou muito top. E é isso, pessoal. Após vocês acharem uma foto aí, que vocês acham bacana. Ou melhor, após vocês acharem o efeito que vocês acham bacana aí, né? Vocês vão estar clicando aqui, ó. Nesta ferramenta aqui. Ó, do lado esquerdo, tá? Essa segunda. Que é pra nós estarmos salvando a foto na galeria. E clicar em OK. Clicou em OK. Nossa foto já vai estar salva na galeria. Tá? Vou estar abrindo aqui minha galeria pra vocês. Ó, a galeria. Então, aqui ao abrir a minha galeria, vocês podem ver que eu fiz o cabelo dela roxo. Já tinha feito o cabelo dela verde, tá? Só pra ver como é que ficava. É... Fiz o cabelo dela rosa também. Vocês podem ver que todos eles estão bem vivos aí. Fiz essa montagem aqui também, ó. Com a cara de um leão aí na palma das minhas mãos. Que eu posso estar ensinando aí, ó. Você pode ver que a foto era assim. Deixei a foto assim, tá? E... É isso, pessoal. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like aqui que me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva. Será muito bem-vindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta nova série aqui no canal. Por hoje, eu fico por aqui. Um abraço do Bob. E eu fui. Tchau, tchau. Ei, você. Você mesmo. Não esquece de dar aquele joinha aqui embaixo do vídeo. Para que outros usuários também consigam encontrar este vídeo. E não esqueçam também de compartilhar com os amigos nas redes sociais. Não esqueçam de se inscrever e garantir o primeiro lugar aqui na fila do canal Bobtec Android. Até mais, galera.